Olha, estou aqui em pré-grande, na Saval Toyota, que além de zero quilômetro, tem seminovos com qualidade. Seminovos revisados, periciados, com garantia. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Quid 2022, apenas 9 mil quilômetros, super novo completo. Yaris Hatch XLS, o top de linha, com teto solar. Fiesta 2015, automático completasso. Tracker 2019, turbo automática zerada. Bom, tá vendo agora o Mobi. Mobi, com apenas 5 mil quilômetros, 2018, automático. O carro é novo demais. Vem conhecer. Corolla X aí, com apenas 450 quilômetros. Cabine dupla, 2020, raridade no mercado. Novinha, aqui, ó. Uma 2008 turbo 1.6 automática, com baixíssima quilometragem. Corre pra cá, aqui na Saval, você vai fazer o melhor negócio da sua vida. Super valorização no seu seminovo, as melhores taxas, o melhor atendimento, o melhor tudo é aqui. Corre pra cá. Kennedy. Esquida com a Guilhermina. Telefone. 3, 4, 7, 6, 7 mil. Melhor negócio. Da sua vida está aqui, vem.